Boas maltas, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago-vos aqui a melhor equipa que vocês podem fazer até 1 milhão de coins, ou seja, a equipa mais meta que vocês podem enfrentar neste novo desafio do Ultimate Team de FIFA 22. Antes de começar com a equipa, quero também dizer-vos que saiu no canal há poucos dias a melhor equipa para vocês começarem com 40k, caso tenham poucas coins. Também saiu outro vídeo com outros tipos de squadbuilder de 100k e de 250k. Se não tiverem esta quantia de 1 milhão de coins para fazer esta equipa que vos vou mostrar, passem nesses vídeos para verem então também que outras equipas e outros jogadores também que são bons, só que obviamente que valem um pouco menos devido às suas stats. Antes de começarmos, quero também agradecer a todos pelo forte apoio que têm deixado no YouTube, na Twitch, no TikTok, no Twitter e no Instagram. Malta, já sabem, sigam-me nas redes sociais Tuga810 em todas as redes sociais. Os links também vão estar na descrição, portanto, têm aquela força, já sabem, deixem like, comentem, deem o vosso feedback, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, porque o vosso apoio vai me trazer mais motivação, para eu vos trazer mais conteúdo para vocês, para que vocês possam então também melhorar e aprender coisas novas. Portanto, é uma sinergia e é uma relação win-win, quer para mim, quer para vocês. Portanto, malta, muito, muito obrigado. Siga passar para o vídeo. Aqui então, maltinha, temos aqui então aqui na 4-3-3. Esta é a tática que eu vou usar para as químicas. Guarda-redes será nada mais nada menos que o Hugo Lloris. Em relação às guarda-redes, quero também explicar que, para mim, não há grande diferença entre usar um e outro, como podem ver, 88 mergulhos, 90 de reflexos, carta básica, é o que a malta costuma pôr. Eu, pessoalmente, curto também de uma luva, portanto, o que a malta quiser, mas fica à ressalva que os guarda-redes, para mim, não são a parte importante, porque todos são bons. Lateral-direito, um dos melhores do jogo, na minha opinião, João Cancelo. Inclusive, já usei na minha equipa, é um lateral rápido, bons links, português, da liga inglesa, boa velocidade, status defensivas ok, boa agilidade, que é importante para um lateral, um bom físico, uma boa resistência, bom passe curto, portanto, com uma sombra, fica um central muito bom. Um lateral, peço desculpa. Central, temos aqui então Rafael Varane, central do Manchester United. Varane, que também é um central metíssimo, não há qualquer sombra, dúvida, é rápido, boas status de defesa, boas status de físico, tem uma agilidade assim em si, mas para este FIFA inicial que estamos a decorrer, para mim, é um dos melhores do jogo e acho que é uma carta muito, muito boa, mais uma vez, com uma sombra. Resta-me também dizer que esta squad builder vai um pouco além de 1 milhão, cerca de 1 milhão, 1.2 atualmente, mas acredito que daqui a uns dias acontecer o vídeo, com o mercado baixo e que passa então para isso, 1 milhão, portanto, se virem que as cartas estão cerca de 1.2 ou 1.1, não se admirem porque é este o preço que eu estou a fazer neste vídeo. Agora, ainda não é que queria pôr o Van Dijk, mas a carta que eu quero usar é Condé, malta. Este Condé, olhem bem, 83 do overall, é francês, liga espanhola, reparem na velocidade, a agilidade de 71, o defesa e o físico. Reparem, maltinha, é uma carta excelente, para o preço que ele custa cerca de 20k, é das melhores no mercado, tem grandes status, bons links e faz aqui então yellow link com o Varane, que é formidável. Lateral esquerdo, um dos melhores do jogo para mim, se não, talvez o melhor nesta fase inicial, Ferlan Mendy, malta, e reparem nesta defesa. Cancel, Varane, Condé e Benjamin, Ferlan, peço desculpa, Ferlan Mendy, estou me enganando muitas vezes. Reparem, 92 de aceleração, 92 de sprint, 81 de agilidade, defesa 78, físico 84. Como a soma, maltinha, é que recomendo neste quartet defensivo usarem somente sombras para aumentar a velocidade e a defesa. Passamos para o meio campo, e mais propriamente para os trincos. Vou de N'Golo Kante, uma carta muito, muito boa, rapaziada, uma carta muito boa, é rápido, tem agilidade, tem equilíbrio, é uma formiga, é um motor, tem 97, malta, eu vou repetir, 97 resistência é algo que a carta pode correr para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, pode fazer gol, pode ir a guarda-redes, ele não se cansa. Portanto, é uma carta importantíssima para vocês terem na fase inicial do jogo. Eu sei que custa 300k ou 400k, mas, malta, é muito, muito, muito boa. Segundo médio, será sem dúvida, Paul Pogba. Eu ia pôr o Bruno, mas o Pogo em termos também de links também é muito bom. Aqui aconselho a que estes dois jogadores tenham status defensivo, mas se tiverem mais coins, apostem num Bruno Fernandes aqui, sem dúvida. Se tiverem um pouco mais de coins, a primeira alteração seria pôr aqui um Bruno Fernandes, que também é muito bom. Pogba tem só um pecado, quer ser um pouco lento demais, mas com aceleração, obviamente, mas com uma sombra, dá-lhe um boost de velocidade que fica ok, tem bons status de finalização, um bom físico, um bom drible, passe, não vale a pena comentar, e então com essa sombra ganhará então um boost de status defensivas. Resta ressalvar que o trinco de raiz será a Kanté e o boxe do boxe será o Pogba. Na frente, então, temos aqui o primeiro atacante, Wilfried Zaha, uma carta barata e, meus amigos, muito boa. 5 start skills, que é importantíssimo na frente do ataque, rápida velocidade, agilidade muito boa, aqui recomendo um cançador para aumentar a velocidade e o remate até o topo. Passamos então aqui para os tremos, tremo direito, uma carta que me surpreendeu muito, Lucas Moura, malta, vocês jogam com esta carta que parece manteiga a passar na defensiva adversária. Já vi jogos com esta carta e é formidável. Reparem, 93 de agilidade, 92 de equilíbrio, tem bons status de aceleração, de sprint, acho que é 4x4, se não me engano, exatamente. Caçador novamente para aumentar a rapidez e o remate, portanto, carta muito boa e que vocês têm que usar com urgência. Ponta de lança, temos Saint-Maximin, Alain Saint-Maximin, outra carta que é muito boa. Resta que está lá com o Maximin e Zaha, são os dois que jogarão a sete de química, por terem fora do posicionamento dele, obviamente. Maximin, então, com umas boas status, mas aqui eu recomendo que o Maximin, apesar de estarem aqui em ponta de lança, que ele jogue a extrema, ok? Podem ver, boa velocidade, bom drible, mas a finalização peca nesse assunto. E aqui também adiria para usarem um caçador e usarem com ele a extrema sete de química. E depois, na frente de ataque, temos então Marcos Rashford, para mim, é uma coisa abismal esta carta. É muito boa, rapaziada, é muito boa. Reparem, rapidez, tem remate, tem potência de remate, tem drible, tem tudo e mais alguma coisa, tem 5-star skills. Nossa, essa carta também, outra vez aqui com o caçador, ficaria muito bom. Para já, o que eu vos posso dizer? Alterações, caso vocês tenham mais coins. Para mim, podem optar, ou seja, a defesa é ficar com ela. Esta defesa serve para janeiro, para fevereiro. Esta defesa é muito meta. Kanté, não alterar. Pogba, se tiverem um bocado mais coins, optem pelo Bruno Fernandes. Frente de ataque, malta, maltenham coins, é Neymar e Mbappé. São os primeiros elementos, vocês têm que pensar na frente de ataque, porque se vocês forem a ver, talvez o setor mais fraco, mais frágil, apesar de ser muito bom, é talvez o ofensivo, os atacantes. No entanto, recomendo, obviamente, quando tiverem coins, a trocar, por exemplo, Maximan, Zaha, por Neymar e Mbappé, porque essas duas cartas, obviamente, são preços já no outro patamar, mas farão toda a diferença para que vocês, então, encontrem a vossa melhor performance neste FIFA. Em termos de táticas, pessoalmente, gosto muito de 3 táticas, 4-4-2, que irei pôr brevemente as táticas personalizadas, 4-2-3-1 e 4-3-2-1, estas são as 3 táticas que eu gosto. Se quiserem ver, então, também já lançei no YouTube um vídeo de táticas personalizadas, portanto, passem para lá para não perderem qualquer vídeo. Bem, malta, então, chegamos aqui ao final do vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguns de seus química, como jogar que... Vamos ver a conclusão, espera aí. Bem, malta, então, chegamos aqui ao final do vídeo, espero que tenham gostado, então, desta Squad Builder, 1 milhão de coins, resta salvar, então, a cerca de 1.2, mas espero que baixe, então, para aqui quando vocês virem este vídeo. Já sabem também das mudanças que vocês têm que fazer, caso tenham mais coins, caso tenham menos coins, vejam-se outros vídeos de Squad Builders com preços mais reduzidos, de 250k, de 100k e também de 40k para quem está iniciado agora. Quero também agradecer o enorme apoio que têm deixado nas minhas livestreams, na Twitch, também sigam-me, então, nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e aqui no YouTube, Tuga810. Acheem o like, maltinha, comentem, subscrevem, ativem os sininhos, maltinha, portanto, fiquem bem, um abraço e vemos no próximo vídeo.